Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, por ter meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês